Música Voltando com o programa TV Saúde aqui do Hospital Veterinário Bicho da Gente, da Sala dos Felinos Pra você que ligou a TV agora, você vai saber um pouco da vida dos felinos Primeiro bloco, a doutora Isabel falou a respeito de vacinas e de algumas doenças E a gente continua falando das doenças neste bloco, né Isabel? É, você sabe que os clientes, os nossos proprietários, eles muitas vezes não sabem realmente da presença de doenças graves nos nossos gatos E aí nós temos aquela tradição do passeio, da saída, de que todo felino tem que sair de casa, tem que passear Isso não é uma boa tradição Porque é nesses passeios que os nossos gatos hoje estão se contaminando com diversas doenças graves Eles não são que nem os cachorros que podem passear, porque os cachorros têm uma recomendação pra isso, né? Pra que eles passeiem ou não? Tem, a recomendação dos cães é que eles saiam com os seus donos, devidamente nos peitorais, nas coleiras, com guias Porque hoje, por mais manso que seja o seu animal, você tem que tomar muito cuidado pra você passear Porque na verdade, o outro proprietário pode não estar com o seu animal na guia e aí atacar o seu animal Então, de todo jeito, por menorzinho que seja, seu bichinho, saia com ele sempre na coleira E os gatos hoje já estão também, né? Adeptos às coleiras Menina, sabe? É, peitoral, coleiras, e aí vem, né? Todo o strass, as pérolas, né? É, a parte de costas Eu também, adoro, acho lindas essas coleiras E eles estão se acostumando realmente com esse passeio na coleira Porque o grande problema do felino solto nas ruas são as brigas, os arranhões, o contato com a saliva, os acidentes Nós temos três doenças famosas que muitas vezes os meus clientes não entendem o que são e confundem todas elas Na verdade, até os veterinários as confundem, por quê? Porque, na verdade, são sintomas parecidos E a gravidade também Nós temos a PIF, a FELV e a FIV, tá? A PIF é uma peritonite infecciosa, dá muito infelino Novinho, muitas vezes ele já vem, portador Então é aquele gatinho que você achou na rua, que você ficou com dó, que você trouxe pra casa Ele muitas vezes, ele já está realmente contaminado e pode levar pra sua casa a doença A FELV é a famosa leucemia felina Essa leucemia felina muitas vezes é confundida com a nossa leucemia Diferente, a leucemia do gato, ela é viral É um vírus Então o animal pode muitas vezes passar anos sem o sintoma Daqui a pouco ele começa com sintomas, febre, falta de apetite, muito vômito, diarreia E outros sintomas parecidos até mesmo com intoxicações Então é outra doença grave, que também mata E temos a FIV, que é a nossa AIDS Que é a AIDS felina Que é também relacionada à imunidade Então muitas vezes um gato faz uma gripe, faz uma rinotraqueite E começa a piorar, piorar, piorar Aí é porque a FIV, que já estava contaminado, começou a aparecer E são muitos casos que levam esses animais a óbito por essas doenças E muitas vezes a gente não fica nem sabendo Porque são doenças de difícil diagnóstico através de exames Então é complicado Então falo de novo, gente Passear só com o proprietário Quando tem muito gato aglomerado, assim Eles são bem mais suscetíveis, então, a essas doenças? Muito mais Hoje nós temos as criadoras, que são pessoas assim Que gostam demais, que cuidam São as cuidadoras São as pessoas, gente, que muitas vezes entregam boa parte da sua vida Não é só de ser um ou dois dias, não Da sua vida A cuidar dos gatos, dos cães também, né? Como nós temos Mas essas pessoas acabam trazendo para dentro de casa Uma quantidade muito grande de animais E aí essa aglomeração realmente vai dar problema Bom, gente, nós vamos falar A Isabel vai falar sobre a toxoplasmose No próximo bloco E eu esqueci de falar para vocês Na abertura do programa Que a gente tem dois convidadíssimos especiais aqui Que é a Brisa e o Pietro Que os dois estão se deles... Mas a Brisa, né? O Pietro, ele não quis muito saber de subir aqui, não Ele ficou mais na parte de baixo Mas a Brisa, olha só, gente Ela está adorando passear aqui Na nova sala dos felinos Do Hospital Veterinário Bicho da Gente A gente já volta Música 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 Legenda Adriana Zanotto